Farinha de trigo, manteiga, açúcar de confeiteiro, ovo, sal e água gelada. E para o recheio, maçã, açúcar mascavo, canela, manteiga, farinha de trigo e limão. Então vamos dividir. Eu vou fazer a massa e o Sérginho vai fazer o recheio. Vamos começar pelo recheio? Pode ser. É muito simples essa receita. Você descasca a maçã e fatia ela em fatias fininhas e aí depois a gente mistura o resto. Tem que descascar. Tem que descascar. Enquanto o Sérginho fica aqui descascando essas maçãs, eu já vou aproveitar para fazer a minha massa. Então eu vou usar aqui um processador, porque é o mais fácil, e vou misturar primeiro secos, depois eu vou adicionar a manteiga e a água gelada. O ovo eu só vou deixar para pincelar a clara na massa, para não absorver tanto o líquido da massa. E por cima a gente vai passar a gema também para dar aquela douradinha. E por que você vai fazer no processador? Porque é mais fácil, não é? É mais fácil? Não? Não, pode ser. Qual que é? Preguiça, vou fazer por preguiça mesmo. Vou fazer por preguiça mesmo, porque eu acho um saco ficar mexendo na mão a massa com manteiga. Então aqui fica mais fácil. Na realidade, a gente sempre cozinha junto, vocês só veem um lado da moeda, que sou eu aparecendo. Mas todos os pratos que a gente faz, a gente faz em conjunto. O gostoso mesmo é cozinhar junto, a gente curte pra caramba esse momento, é muito legal. Minha manteiga está bem gelada e é importante que ela esteja gelada. Agora eu vou bater a massa e depois eu vou adicionando aos poucos as colheres de água. É só pra ir batendo no pulsar, não é pra bater direto não. Então agora eu vou adicionar a água gelada. Então vamos lá, vou pondo uma colher por vez. Pô, minha massa já está pronta, rapidinho, 5 minutos ela já está pronta. Então eu vou tirar ela daqui, vou embalar no papel filme, enquanto a gente termina o recheio, pra depois a gente abrir. E a gente, o que eu estou fazendo o recheio sou eu. Enquanto o Sérginho termina o recheio. Bom, e agora que a gente já está terminando aqui, a gente não, o Sérginho, está terminando de cortar aqui as maçãs, vamos só misturar tudo, não tem erro. Né? Não sei, você está fazendo o recheio? Não. Então eu vou explicar como é que faz esse recheio. Depois que você cortou a sua maçã, põe ela numa tigela. Sim. Eu vou deixar ela grande, porque eu quero sentir mais a maçã, esse negócio de quadradinho, não está com nada. Depois que você picar e colocar numa tigela, um suco de meio limão, que é pra ela não ficar, é importante isso, não ficar escura a sua maçã. Beleza. Dá uma misturada. Ah, dá? Você vai se meter no meu recheio até o final, né, cara? Eu já senti tudo. A massa não ficou boa. Eu tenho certeza que você não tem, você não tem a certeza que sua massa ficou boa. E aí você está querendo se meter no recheio? Porque se ficar bom o meu recheio e a sua massa não ficar boa, você vai falar, é, mas eu ajudei a fazer o recheio. Não. Esse recheio vai ficar melhor que a massa, você pode ter certeza. Podemos fazer um desafio gastronômico a qualquer hora, né? Ixi, não vai ter nem graça. A gente chama alguém, aí eu faço o prato, você faz o prato. E a pessoa experimenta. É. Tá feito. Quem quiser experimentar, dá um toque aí. Deixa o comentário aqui embaixo. E aí agora aqui, a gente vai adicionar a canela, o açúcar e a farinha, que é pra dar uma cara de recheio. Uma liga. E vai botar isso aqui pra escorrer. Açúcar mascavo. Você pode usar o açúcar normal, a gente que curte mesmo açúcar mascavo e por acaso tinha aqui em casa, então a gente vai fazer com açúcar mascavo. A canela. Vixe. Pode pôr bastante canela. E a farinha de trigo. Só assim já tem cara de delícia, né? Já. Você dá aquela misturada pra envolver bem a maçã na bagaça. Então agora eu vou passar essa maçã aqui pro escorredor. E agora eu vou pegar o meu recheio e vou colocar aqui em cima no escorredor. Vamos deixar pra uma meia hora, quarenta minutos até escorrer bem esse líquido. Isso aqui fica bem sequinho mesmo pra gente poder recher a torta. E aí, Sérgio, tá pronto? Tá pronto. O recheio já tá pronto, olha que maravilha. Ficou quarenta minutos, olha como é que tá essa maçã. Olha o que ela soltou de líquido. Então, agora já era. Tá pronto o recheio e a massa, como é que tá? Minha massa também já tá pronta. Então agora é só a gente abrir, rechear e pôr no forno. Pessoal, eu esqueci de cortar a massa, mas eu preciso dividir ela pra pôr a parte de cima. Então eu vou pegar dois terços, vou cortar pra pôr a parte do fundo e as laterais. E um terço pra colocar em cima. E vou levar essa parte de volta pra geladeira enquanto eu abro a outra. Bom, então eu vou enrolar a minha massa aqui no rolo. Solto assim mesmo. E vou colocar em cima da minha forma. Vou abri-la aqui. E antes de colocar o recheio, eu vou pincelar a minha clara aqui em cima da massa pra não absorver tanto o líquido. Eu vou deixar aqui o meio um pouco mais alto do recheio, que é pra dar aquela aparência de torta de desenho. Senão fica uma torta reta, né? Ela tem que ter uma cara de torta de desenho, senão não é torta de desenho. E agora eu vou colocar manteiga em cima desse recheio aqui, que é pra ela ir derretendo e deixar o recheio... E agora eu vou pincelar a minha gema aqui em cima da torta. Agora precisa fazer aqueles furinhos. De torta de desenho. E agora faz o que com essa torta? Dá pra ir pro forno pré-aquecido, aos 200 graus, por uns 20 minutos, 30 minutos, até ela ficar bem douradinha. Então... Vamos lá. E não é que deu certo? Tá pronta a nossa torta e ela ficou bem bonitinha, né, Cé? Ficou, cara. Ficou bem legal. Eu achei que pra uma torta de desenho ela... Tá, tá, tá... Tá legal, cara. Vamos ver agora se ela tá gostosa, né? E pra ficar ainda mais gostoso, vamos comer com uma bola de sorvete. Hum!